Bom, e as lojas do Centro Comercial e Shopping de Teresina vão funcionar na segunda-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. O repórter Elieze Rodrigues tem mais detalhes desse acordo entre lojistas e comerciários para manter as lojas abertas. Olá, boa tarde, Edna Maciel, boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. Está confirmado, sim, o funcionamento do comércio na próxima segunda-feira, 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Estado do Piauí, Leonardo Viana. Então, qual vai ser o horário de funcionamento, de que forma as pessoas vão poder procurar as lojas, os estabelecimentos para adquirir produtos de seu interesse? Boa tarde. Bem, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a Edna Maciel. O centro irá funcionar normalmente nesse dia 15, segunda-feira. As lojas estão autorizadas a funcionar até às 18 horas. As lojas dos bairros também e as lojas do shopping no seu horário comum de feriado. Fazemos o convite, é uma oportunidade para as pessoas virem às lojas, comprarem, aproveitarem as promoções de Black Friday que já estão acontecendo. E vamos comprar no nosso comércio local, porque só assim vamos estar gerando emprego e renda na nossa cidade, muito importante nesse momento. As lojas ainda resguardando os protocolos sanitários para evitar a infecção por coronavírus ou qualquer outra doença. As lojas são as mais preocupadas nesse momento em estar respeitando o protocolo. Estamos respeitando, as lojas estão respeitando. Por isso, contamos com que as pessoas se sintam seguras. Vemos percebendo que as pessoas vêm vindo mais para a rua, a vacinação está avançando, a flexibilização está acontecendo. Mas o protocolo, temos que obedecer. Venham às lojas que estamos todos esperando vocês. Interessante o ponto das tradicionais promoções de Black Friday, Black Week. Enfim, o mês de novembro já está tomado por esse sentimento de promoções. O comércio já está adaptado realmente aos consumidores? Já, já sim. As lojas estão com promoções. Percebemos as lojas já todas, as equipes devidamente fardadas com o tema da Black Friday, sinalizadas com promoções muito importantes e esperando que logo depois é o Natal. Também grande oportunidade de compra também e de presentear. Lembrando que esse ano os calçados, confecções, elétrons, eletrônicos, são os produtos que estamos percebendo a maior procura. Justamente devido ao ano passado, não está havendo tantas festas. Então, vamos às compras. Fazemos esses convites. É importante também destacar como tem sido esse processo de retomada. O comércio vinha sofrendo com tantas restrições pela condição sanitária da pandemia. Agora começa uma nova etapa de flexibilização. Já há uma reação, um aquecimento nesse sentido? Sim. As pessoas já estão vindo às ruas. É o que percebemos. Estão respeitando todo um protocolo também. As empresas também, claro, tiveram que se adaptar a novas formas de venda, a rede social, o delivery. Mas elas já estão vindo à rua. E isso é o mais importante. E a questão do transporte coletivo. A princípio, a Prefeitura disse que está resolvida. Mas já se vê na prática os resultados para o centro comercial especialmente? Tanto para o centro como para toda a cidade, o transporte público ainda é um problema. O problema queremos sim ver ainda na prática porque está muito recente. As pessoas vão voltar a se adaptar a andar de ônibus. Mas, bem lembrado, pedimos que esse problema a Prefeitura resolva o quanto antes de fato. E que as pessoas venham, se sintam seguras andando de ônibus. E vendo as lojas do centro, dos bairros, no shopping. Porque o comércio está cheio de promoções. Bom, só então para reforçar, finalizar, trazendo um convite para as pessoas no horário de funcionamento. Segunda-feira aproveitarem para ir às lojas. Dia 15, lembrando, ótima oportunidade, excelente oportunidade para vir às lojas do centro. Que vão estar cheias de promoções. Elas estão autorizadas a funcionar até R18. E nos bairros também, e no shopping também. Black Friday da semana, do mês, nas lojas está acontecendo. Fazemos esse convite e lembrando, vamos comprar no nosso comércio local. Assim, vamos gerar emprego e renda. Muito obrigado ao Leonardo Viana, vice-presidente do CIN de Lojas, pelas informações. Nós voltamos com você no estúdio. Obrigada, Eliezer. E ao presidente do CIN de Lojas, pelas informações. Está aí, você agora já está por dentro de todo o funcionamento do comércio. E sabe aí como é que vai ser durante o feriado. Obrigada, Eliezer.